O sol vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja a mente, brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Quem foi, vai, vai, vai O sol vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja a mente, brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai O sol vem, aquece minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo, não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O sol vem, aquece minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, vem, aquece minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Tranquilo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O sol Saúde, chão